Bom, quando vender uma ação, tá? Primeiro quesito, antes dela entrar em queda, antes do mercado entrar em queda, só que isso é meio difícil de prever, né? Mas você pode usar uma estratégia de alocação de dinheiro, deixar uma parte em renda fixa e outra em variável, que é no caso das ações, mas isso cabe em outro vídeo comentar. O segundo quesito, quando vender, tá? Quando ela estiver sobrevalorizada, ou seja, quando o preço dela estiver acima das outras do mesmo setor. Pode-se considerar, vou dar um exemplo da Ambev, ela está em 20, 25 a relação preço-lucro dela, né? Então, ou seja, ela está tendo um crescimento ao longo de uns anos, mas tem um ditado, né? Tudo que sobe e desce. Então é melhor vender ela quando ela estiver em alta e realizar lucros com ela. No caso, um PL de 30, 35, 40 é muito bom. Mas beleza, você tem ações de crescimento lento, tá? E o que é importante saber para vender essa ação? Primeiro, quando ela não tiver participação no mercado, estiver caindo durante dois anos seguidos. No caso, ela está dando prejuízo durante dois anos. Um ano, vacilar, está acontecendo algum problema, tá? Que pode ser resolvido. Segundo quesito, tá? É a dívida dela. Se ela aumenta a dívida dela, não é muito bom. Principalmente ações de crescimento lento, pode ser considerada concessionária de serviço público. Então fica um pouco complicado, né? Até porque ela vai ter que amortizar e depreciar essa dívida, mas vai ter que conjuntar um bom capital para poder estar comprando, dando entrada nesse material aí, né? O terceiro quesito, a gente pode citar, tá? É adquirindo outras empresas, ou seja, piorizando o seu negócio. É, costumo falar que é piorização. Por quê? É, foge da linha do negócio, quer adquirir empresa, não sabe o que faz com lucro. Pode ser que ela venha adquirir uma bomba aí, né? E, quarto, tá? É, o preço da ação está baixo.